O dia em que Ele chegou A cidade e sua rotina O sol estava quente E como sempre Os homens com muita pressa Ninguém se ligou Ninguém se ligou Ninguém se ligou Suavemente ele pousou Sobre o prédio mais alto E sombra das suas asas Fortes de metal Anoiteceu a cidade O medo e o terror Lá quando se espalhou Deus devorou A cidade e sua rotina Muitos pensaram que era o fim do mundo Outros rezavam pedindo perdão Os loucos entravam sem medo em sua boca E partiam sem explicação Deus devorou 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 Deus devorador